A CIDADE NO BRASIL Eu trago o GIMBRE E ele não traz a minha saia Tava só bobogeiro até agora Já trouxe tanto GIMBRE Eu já trouxe tanto GIMBRE Por que ele não trouxe a minha saia até hoje? Nossa... Eu já trouxe tanto GIMBRE e ele sabe muito bem como é que eu trouxe o GIMBRE É aí você é a frente né moça Não É ele que manda porque ele que trancou o caminho do dinheiro e do amor Eu só venho dar o recado Eu só venho dar o recado Eu só faço o trabalho Porque se ele vier o cavalo fica ruim O cavalo só tá em pé Porque eu tô ajudando Porque se dependesse dele O cavalo já tava no chão há muito tempo Eu trago o pouco que tem O pouco de GIMBRE que tem É eu que trago Porque se dependesse dele ele tava no chão Mas quem que vai corrigir isso? É você O que que tu vai fazer com ele? O que que eu tenho que fazer? Eu não trabalho aqui Meu lugar de trabalho não é aqui É onde? Eu sou do cabaré Eu tenho que trabalhar no cabaré Onde já se viu Maria Padilha trabalhar no cemitério Entendi Aqui quem trabalha é ele Você só trabalha no cabaré não Só a linha do cabaré Mas você tem que trabalhar na vida do seu cavalo em qualquer lugar Aqui quem trabalha ele moço eu não tenho que trabalhar aqui não Não Você tem que trabalhar em qualquer lugar A sua linha do cabaré lá tá sua força Mas você tem que ajudar o seu cavalo Quanto tá dentro do cemitério na estrada Quanto tá dentro de casa em qualquer lugar Quem toma conta é ele Eu não posso fazer Ele pediu vela Ele acendeu vela pedindo pra ele Não fiz nada Eu não posso fazer nada Eu não posso fazer nada Eu não posso fazer nada Viu moço? A gente faz o que dá Seu cavalo tá andando muito emocionado mesmo Agradeço a vossa presença Viu moço? Mas deixa que eu vou agora me resolver Seu cavalo Traz seu cavalo de volta Né? Esse menino é do meu sangue Eu vou dar uma falada pra ele Agradeço Oi, se quiser matar eu mato Se quiser carinho eu dou Se quiser vir aqui você já é ser o seu protetor Galo cantou É hora, é hora Galo cantou e a povo gira vai embora Galo cantou e a povo gira vai embora Galo cantou e a povo gira vai embora Meu primo tava... Aquele ali é meu primo Né? Eu chamei a atenção dele A moça dele veio chamando a atenção dele Porque ele não trouxe a saia Ele é ADE Né? Então é... Aonde tá o erro? Em tudo Por quê? Ele tem mais ou menos um grau de incorporação De 20 a 30% só Ele não é inconsciente Nem metá-metá ainda Tá desenvolvendo Tá na hora que ele... Ele tá no estágio que ele é pra estar Então o que que eu vi ali? Ele passou um pouco na frente da espiritualidade Porque ele tá emocionado Porque ele tá sofrendo por algo Primeira coisa A espiritualidade ela fala pouco acertado Tá falando muito A pessoa se perde, a gente conhece Então o pai de santo, o mestre de Quimbanda Ele tem que conhecer a espiritualidade Por isso que quando eu falo, Crone Quando eu vejo esses... Esses evangélicos aí com o Exu lá dentro da igreja Tudo numa mentirada Onde eu falo? Não tá incorporado Não tá incorporado Não tá A verdade tem que ser falada Dentro do meu terreiro tem isso Dentro das igrejas não vai ter E olha que eles estão aqui pra isso Lá dentro da igreja eles não estão aí pra isso Aqui eles estão querendo chamar Estão aqui pra desenvolver cada vez mais forte Mas a pomba gira ela... Tipo... Ele é homossexual né? Ele é homossexual A pomba... O espírito acompanha o médium É feliz Você vai conversar com ele né? Sim É... Pode chamar a ligue pra mim O espírito acompanha a pessoa de acordo com o que ela é Se ele tem essa parte feminina florada Automaticamente vai encostar uma pomba gira pra trabalhar de frente E aí não existe exemplo um tatacaveiro, um malandro, não sei Sim, depois de segunda, terceira pode vir um trancar rua ou outra espiritualidade Mas geralmente vai ficar de frente de acordo com o que a pessoa é Ah, entendi Entendeu? É a mesma coisa, eu tenho minha pomba gira Ela não fica de frente, mas ela fica por trás, entendeu? Entendi E eu sou hétero É o principal É, ela sou muito forte Tudo bem filho? Pône no cantinho mais pra conseguir a gente falar melhor O som melhor né? Tá bem filho? Eu vou te fazer esse presente, eu tomei uma coça Tá, vamos lá A verdade tem que ser dita Você tá com irresponsabilidade Você é meu primo, você é do meu sangue Tu sabe ó, tá filmando Você já sabe Você tem a responsabilidade de ter compromisso, cara Pô, nossa família, cara, dá uma curva, velho Cara, cadê tua saia? Você é a Dé, não é? Você é a Dé Você é a Dé O espírito acompanha, mede de acordo com o que ele é Quem vai ficar de frente com você? A pomba gira A pomba gira Que vai dar melhor isso pro tio Vai deixar você como você é Vai te trazer dinheiro, caminho aberto Igual eu, eu tenho minha padilha Tá entendendo? Então você já tem a sorte dela, como tu não cuida dela? Ah eu não tenho dinheiro pra uma saia, 70 reais primo Por que que você não me falou? Por que que você não pegou uma saia do terreiro? A gente tem mais de 100 saias, tu é meu sangue, cara Ela tava pedindo uma saia, ela queria que eu fizesse a saia Ah, então é no... Não, mas acho que é o espírito que pediu, o Exu que pediu e ele não fez, entendeu? Ela tinha me pedido numa gira que teve, o Shogun me passou o recado que ela me pediu pra mim fazer a saia Tá bom, mas aí vamos lá, você não teve dinheiro ainda pra fazer, teve? Aí só por causa de te dar o direito de você vir de calça? Pelo menos uma saia, você tem que botar pra ela E colocar um cambone pra falar Moça, desculpa, né? Olha só, desculpa, agô não tem um gimbre agora Abra meus caminhos pra dar um dinheiro, mas já tô com uma saia do terreiro Você tem que representar certo certo, cara E outra coisa, o que que tá acontecendo que você tá emocionado? Como assim? Você tá muito emocionado Você tá tendo um grau de incorporação, hoje em dia, 20 a 30% Você tá nesse estágio de incorporação, cara Aqui eu não coloco florzinho em nada não Meus filhos mais antigos aí, tá batendo 60%, 70% no máximo de incorporação 60% é os mais aflorados ali Que a Felicia que tá muito aflorada, ela chega a bater 60% E o Apolo batia, mas não bate mais Por causa dos erros dele Você tá falando demais, você tá passando na frente dos guias porque você tá emocionado, velho Você tá sofrendo nesse exato momento, com alguma coisa Você tá sofrendo com alguma coisa? Então você tá triste, você tá emocionado Então você tá passando na frente do espírito porque você tá emocionado Mas é o que muda? O espírito fica meio que de lado? O Exu fica meio que de lado? Tem coisas que o espírito vem, acopla no seu ori, acopla no seu belo espírito E vai sair da boca dele o que o espírito quer falar Aí ele tá tão emocionado que ele passa na frente da espiritualidade E a espiritualidade se desliga do médio e ele fala o que quer É o que acontece nas igrejas Dá radiação, cai e depois Ah, eu tô te matando Não é assim É por isso que eu bato em debate com esses pastores Eu não sou contra a religião deles, eu sou contra a mentira que é feita Eu sei que que é santo É só me chamar pra colocar o clone Queria muito que aqui no seu canal é grande Algum pastor que trabalha com libertação me convidasse eu e o clone Pra ir numa igreja pra realmente presenciar esses espíritos Ah, mas não vai ter coragem Não tem peito, ninguém tem peito eu acho, cara Porque sabem da verdade, eu acho Entendeu? Porque sabe o que eu ia fazer? Ah, já que tá incorporado, tudo bem Vai lá filho, você esconde qualquer objeto lá naquela sala Agora eu vou chamar meu tatá caveiro dentro da igreja Meu tatá caveiro vai falar o que tem lá Agora manda aqueles Exu falar o que tem lá dentro da sala É só isso que eu quero Me provar que baixa Exu aí dentro Que é incorporação Porque esse aqui seu menino é meu primo Eu não passo a mão na cabeça de ninguém Ninguém Ele tá errado? Eu não tá não Não tá nada errado Eu que tenho que estar aqui pra te auxiliar Eu poderia estar errado se eu não te auxilia-se Eu já parecei pra essa fase Cara, se você tá triste com o que você tá passando Eu só digo que eu sei o que é Então o que você tem que fazer? Coloca o joelho ali agora que você acabou de incorporar E grita pra sua mão na esquerda Um caminho, um axé de pensamento, um axé de força E os seus guias vai te botar de pé Aconteceu sobre isso O que aconteceu Eu tava tendo muito problema com o sonho Muitos sonhos Aconteceu muita coisa estranha Eu tava vendo muita coisa estranha O que é o sonho? Já vai fazer duas semanas já O que é? Duas semanas e agora que você me fala? Eu tava vendo um homem e uma mulher brigando Um homem e uma mulher brigando, brigando, brigando a semana inteira Todo dia que eu durmo Pode ser a espiritualidade sua e daquela pessoa Todo dia que eu durmo Um homem brigando com uma mulher É a sua espiritualidade brigando com a espiritualidade daquela pessoa Você ama ela? Amo Então volta pra ela Agrada a mulher Saiba paquerar a mulher Manda um buquê de flores pra ela Vai lá fazer uma cartinha pra ela A gente tá conversando sobre voltar Hoje a gente marca de conversar depois Ou volta que você tá mal, pô Se você ama, amor é feito pra se viver Se você ama, vai viver isso Tá bom? Porque senão te atrapalha a dar na casa Tá bom? Então vai lá Faz o que que aconteceu Não Agora? Pode ficar lá pra frente Eu não te falo, vai Cove lá Vai lá De joelho até lá De joelho até lá? De joelho até lá De joelho até lá Vamos pagar penitência se você não ter vindo com a saia E pode ficar lá, tá bom? Pensando com sua pombageira que você fez de errado E manda não tem erro, por isso Vou falar uma coisa meio polêmica Aham Não sei nem se vai erroar esse vídeo Mas aí você me fala Tá Por ele ter à frente uma pombagira É possível tirar ela E colocar talvez algum malandro pra talvez ele mudar de... Sim Sim O que que acontece? Vamos lá Se eu tiro a pombagira dele e coloca um malandro nele Ele é bi Aham Bi Então pode ser que ele... Ele já ficou com mulheres Então pode ser que ele vê uma mulher e se interessa E venha ficar também Porque já é da sexualidade dele Ele gosta de pessoas, entendeu? Então ele já tem isso Agora quando é o puro homossexual O puro Isso, pode ficar aí Fica aí até eu te esquecer Quando eu esquecer, tá no lugar certo Então o que que acontece? Se for um homossexual Que só é homossexual, não é bi O que que acontece? Se eu tiro a pombagira de frente E ponho um malandro, um eixo, alguma coisa Aquela pessoa vai ficar totalmente desequilibrada Entendi Porque o prazer da pessoa é ligado a uma coisa O eixo dela é ligado a outra coisa A pessoa vai desequilibrar E vai tipo assim Vai se transformar uma pessoa arrogante Não vai começar a gostar de mulher Não vai e ela vai ficar totalmente desequilibrada Entendeu? Entendi Pode ser que no caso de pessoas bi Você auxilia a pessoa a ir pra um caminho Você pode fazer isso Não que dê certo Mas é tipo É o que é certo pra pessoa É o que é certo pra pessoa O que a pessoa achar Ah é certo eu andar nesse caminho É isso Ah é certo eu andar no outro caminho Então é isso Entendi É decisão livre-arbítrio, né? A gente só tá aqui pra auxiliar E dar pra pessoa aquilo que ela já quer E necessita Tô gravando vários vídeos aqui Então tá saindo coisa tipo Gravando do nada, tá ligado? E eu espero que vocês tenham curtido Estejam curtido na verdade Porque é uma fase que sempre tem no canal Que é com o Jonã Isso é ótimo Clica no botão de gostei Isso que aconteceu é muito importante E aí? Homossexual só é homossexual porque tem pombagira? Resposta tem E eu acredito que tem muita gente tipo Que é julgada Vai pra igreja e é homossexual porque você tem pombagira Então é isso rapaziada Clica no botão de gostei Ele vai ficar um pouquinho ali Quem esqueceu a saia E é isso Valeu Jonã Tchau 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 Tchau